O que Raul Seixas queria nos dizer quando escreveu a música Sociedade Alternativa? Se você não está dentro da Sociedade Alternativa, a Sociedade Alternativa sempre esteve dentro de você. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. O que Raul Seixas realmente queria nos passar quando disse essa famosa e polêmica frase? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Já vai deixando o seu like. E conheça agora o significado por trás da música Sociedade Alternativa, do mestre Raul Seixas. Sociedade Alternativa é uma música escrita por Raul Seixas e Paulo Coelho, na qual constroem o projeto de uma comunidade utópica. Em contraste direto com os modos de vida ditados pela opressão da ditadura, ali todos teriam liberdade e poderiam fazer suas próprias escolhas. Na base desta criação, estavam os ensinamentos do mago e ocultista inglês Aleister Crowley. Entre eles, se destacava a lei de Telema. Fazes o que tu queres, há de ser o todo da lei. Mais do que uma canção, Sociedade Alternativa foi um movimento de consciencialização que chamou a atenção para a possibilidade de viver fora do sistema opressor. Parceiros na arte, Seixas e Coelho, partilhavam a fé em comunidades alternativas e esotéricas, chegando a registrar a sua sociedade no cartório na década de 70. Como já falamos, a letra foi composta como uma forma de exaltação à sociedade alternativa e de todas as ideias compartilhadas pelos seus adeptos. Ela também traz uma série de termos que fazem referência ao ocultismo e ao Mr. Crowley. Entre os trechos do refrão, em que o cantor exalta a sociedade alternativa, temos algumas mensagens cheias de significado, que só os verdadeiros entendedores da sua ideologia vão compreender. O novo Aeon, por exemplo, que aparece na primeira estrofe, é uma referência à nova era prevista por Aleister Crowley. As letras de Raul são cheias de enigmas e significado profundo. Deixe nos comentários qual outra música de Raul Seixas você gostaria de ver por aqui.